Eu me morei nessa parte Vou ter que gastar seu intelectual Já que... Engolei, mas eu voltei Porque eu esqueci a rima Enquanto eu vou indo aqui E prometo mais assassino Falei assim, meu irmão Eu lembrei Sabem porque o meu irmão te mata Só que sim Vou ter que gastar sua fisionomia Já que seu intelectual vazio Enquanto eu faço isso Só que já que jogo de função Você vai querer rimar Mas pra você não dá não Direito de resposta MC Aldin 45 segundos Iê, iê Tidim Ahá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cadê a energia? Cadê a energia? Vê a sua energia não é à toa Se fizer assim faz vento De um magrelo voa Aê parceiro, improvisado Você parece um esporte Vira só que o cabelo é disfarçado Mas você vê meu parceiro Você é pregói E parece até o assunto Pra ver tá no imbibói Aê parceiro, olha só Eu sou teu fã Mas tá tranquilo até amanhã Porque eu vou até Amsterdã Junto a sua orelha e seu nariz Vai parecer um tobangã Aê, tá no playground Bagulho é diferente Você é bom passar dentro do primeiro round Qual é parceiro? Tudo nos conformes Junto o nariz e sua orelha Vai parecer um transforme Aê parceiro, eu tenho o dom É igual o Megazord Com o voo que chama o Zordon Zordon, chamando tu pra terra Você sabe que é o tio Na batalha sua Vinde em terra Aê parceiro, você tá de graça Bagulho é diferente Seu cabelo Quem fez tava chapado de caixão Segundo round Mais 45 segundos Inicia o Dinho Aê família Que que vocês querem ver? Sangue Que que vocês querem ver? Sangue Aê, aê Mistal é meu forte Na onda do seu cabelo Até Medina Tomar capote Eu é parceiro, olha só A mulher é diferente Meu parceiro Vinha do pulmão Sabe por que nem é meio de agosto Metade o boi lambeu Outra metade o boi teve desgosto Mas tem graça de biscoito sem recheio Mas tem graça de biscoito sem recheio Com o cabelo pela metade do completo Tranquilo a meio a meio Só você vê meu parceiro Não interessa Não quero a cabeça Luz Seu cabelo Voltou uma peça Não foi? Meu parceiro Você tá sem graça Me cortou o cabelo Foi mas que o mendigo da praça Você vê? Aí, você tá na força Você veio pra caralho Enquanto a praça é nossa Sabe por que eu vou falar? Seu cabelo é feio Quando eu souberto Aí, só faz a excitação É o dia que em frente O mundo está em frente Tranquilão Aí, parceiro Você parece até o Dolinho Só que infelizmente Eu não sou seu amiguinho Segundo round Direito e exposta MC Gael 45 segundos DJ Aí, minha irmã Seu rima aqui Com sinceridade Você rima pra fazer Os outros rir Eu rimo pra passar mensagem Você quis bater de frente Mas não entende Você falou de desgosto A sua metade Sua mãe pariu O resto Ela fez a dor Porque ela sabe Que não é a democracia Enquanto eu rimo O dia inteiro Sem pedagogia Eu sou mais demais Você sofri de amorexia Eu criei piscia Eu faço reflexão E que eu rimo Todo dia Você quer me gastar Meu Mano Eu rimo até O Guanabara Esse bigode E um gomótico de barra Você não entendeu Menor Sabe por que Menor Eu fui style E eu sou Tepicaz Marcinho Você sabe Ele é seu pai Enquanto eu faço Eu fui style E o canadinho do sul Você tenta Mas não vai me ganhar Não Você quer fazer Eu fui style Tipo o Tietchan Choni Nada nesse mundo É mais manjado Que o seu casaco Da ciclone Eu nunca mais vou rever Por que Por que Você não quer ver mais É Pontline do Marcinta É Eu nunca mais vou rever Não tenho referência Não Porra Perdeu a referência Vou bater o punhento Ele mete essa Ele mete essa Ele mete essa Fogo no puto Aí família Barulho Quem nessa batalha Preferiu Arrimir o freestyle Meu mano É o Dinho Barulho Quem preferiu Arrimir o MC Gael MC Gael Barulho Barulho MC É o Dinho Salve